Boa noite a todos. É uma alegria muito grande que Isabeleta aqui, de volta a esse palco e com a presença de vocês e de tanta gente talentosa que está acompanhando a gente e que está aqui essa noite. Queremos apresentar Pedro Henrique Moreira no violão, Ricardo Maragado Adenal e praticamente estreando a sua carreira artística, a nossa aluna de interpretação vocal, Mayara Valle de Adenal. E vamos cantar junto que todo mundo gosta dessas músicas. Sério, se eu passei. 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 E a manhã dormindo os braços morenos Da lua de tapuã é bom Saba da ditapuã, soque a ditapuã Ouvindo a ditapuã, falando a moritapuã Saba da ditapuã, soque a ditapuã Ouvindo a ditapuã, falando a moritapuã Ouvindo a ditapuã, falando a moritapuã Ouvindo a ditapuã, falando a moritapuã